Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, dessa vez pra mostrar um álbum que vai ficar aqui ó Aqui tá o leilão, tá? A gente tá rolando um leilão aqui, muitas peças interessantes Mas o foco é que vai ficar um álbum aqui ó Gente, um álbum a preço fixo, toda semana eu vou substituir as peças que já foram vendidas Vou colocar novas peças, então vai ser substituído peças, toda semana vai ter peças novas E gente, muita moeda baratinha gente ó, peça 3 reais, tem muita peça a 1 real gente Tem peças então incríveis ali, com muitas datas, tá faltando tal data na minha coleção Vem ali e olha gente, se tem data ou não, baratinhas, baratinhas gente Olha aí, peça a partir de 1 real pessoal tá? Eu vou deixar esse álbum fixo aqui no nosso Facebook, beleza? Por enquanto tá o leilão aqui, assim que terminar esse leilão eu vou deixar ele fixo aqui Que no momento está o leilão fixado aqui, tá? Leilão encerra na quarta-feira e depois então a gente vai deixar esse álbum fixo aqui Toda semana ficar mudando as moedas dele, gente Moedas a partir de 1 real Na verdade tem uma moeda por 50 centavos lá dentro Mas vamos dizer que tem moedas a partir de 1 real No momento tem 80 fotos aqui, a gente vai colocando mais ali no decorrer da semana E toda semana então moedas novas ali Ó, álbum ficará fixo aqui sendo alimentado com novas moedas toda semana Então toda semana moedinhas diferentes Dá pra fazer aquele pacote gastando bem pouquinho, beleza? Fui!